Ao que o senhor entrou no Ministério da Justiça e Segurança Pública, o senhor teve que lidar com os atos golpistas de 8 de janeiro. Eu queria entender o que aconteceu que o senhor não teve acesso aos relatórios da Abin antes do dia 8 de janeiro, relatórios da Abin que já falavam sobre uma possibilidade de vandalismo ali naquelas manifestações. Eu creio que em razão da metodologia que era usada anteriormente para esses relatórios serem enviados, era via grupos de WhatsApp. Você está parecendo o Gilberto Gilvalo. Da metodologia da ribimboca da pura fuseta. Mas você está vendo a argumentação, né? Estou entendendo. Ele está jogando para os outros que tinham metodologia. Mas um, esses documentos foram enviados em, vamos dizer assim, em e-mails oficiais dele. Ele recebeu no e-mail oficial dele. E pior, ele repassou com base neles e-mails para outras pessoas com isso. Então ele teve ciência do ocorrido. Ele está mentindo novamente. Esse é o grande problema. O Flávio Dino está se enrolando nessa história. Vamos lá. A BIN físicos. Eu recebo o envelope. E vem esse envelope entregue no gabinete. E aqui é um relatório da BIN. E são relatórios importantes. E aí eu leio e tomo decisões. E eu, eventualmente, comunico com outras áreas de governo. Comunico com o próprio presidente da república. E isso não existia. Não existiu. Não sei dizer o motivo. Porque nós tínhamos cinco dias de governo. Então eu realmente nunca recebi relatório da BIN. O que eu recebi foi um relatório da Polícia Federal. Na noite do sábado. É claro que eu sabia que havia manifestação. Mas em nenhum relatório estava escrito... Ele recebeu, cara. Ele recebeu. Isso é muito mentira. Ele acabou de falar que ele recebeu aquele relatório da Polícia Federal. Olha o que ele vai falar. Que não tinha. Dito. Haverá a presença de vândalos que estão macomunados com a Polícia do Distrito Federal. Que vai se ausentar. E com isto, com a ausência da Polícia, esses vândalos vão encontrar terreno aberto. Território aberto. Para destruir tudo. Estava escrito isso. Como é que é? Estava escrito isso. Literalmente isso. Não. Estava escrito que os participantes estavam querendo invadir e destruir sedes. De poderes. Públicos. Está lá no documento que ele recebeu. Ele primeiro falou que não recebeu. O Kim apresentou o documento. Ele falou que recebeu, mas não estava escrito que existia risco. Isso que ele está falando aí, professor Ricardo. Entrou a quinta pessoa, tá? O Marco... Então eu vou tirar esse cara para colocar a Dilma. Não, tem que entrar a Dilma, mas só lembrando assim... Não, não, não. A gente fala da Dilma, mas... Bota até o... Eu estou curioso para ver mesmo. Não sei. Então bom. Bota aí. É importante a declaração dele, de fato. É porque ele está dando uma resposta muito equívoa. A inteligência, bem feito naquele momento, teria identificado que a Polícia Militar do Distrito Federal não cumpriria o seu papel constitucional. Por que isso não foi feito? Não sei dizer. Sei que não foi feito. Ou pelo menos no nosso nível não chegou. Eu recebi já no sábado à noite um relatório da Polícia Federal. E obviamente também as providências possíveis naquele momento. Informar o governador. Que inclusive na noite do sábado eu dei uma entrevista ao Metrópolis. E eu fiz uma indagação a ele em razão de uma mudança de planejamento que derivou de informações erradas que deram ao governador na época. Ele foi, na verdade, também iludibriado, enganado, iludido por informações falsas. Ele já, inclusive, declarou o IFTO. Eu o questionei, comuniquei a ele, enviei os relatórios da Polícia Federal e requisitei à Força Nacional que agiu no momento que foi possível agir. Quando que a Força Nacional pôde agir? Quando houve a Intervenção Federal. Que aí nós assumimos. Ah, lógico. Depois de assim, a Intervenção Federal aconteceu no final da tarde do dia. É, ele tá enrolando, realmente. Muito enrolando. E deu uma resposta muito demorada, que você entra em distinções excessivas e tal. Quando a pessoa tá nessa situação que é a coisa mais clara, você diz, não, não recebi nada não, não tem nada a ver. Inventaram isso. Agora você imagina se na sessão de ontem algum daqueles retardados fizesse uma pergunta simples? A pergunta que esse repórter fez sobre os documentos? Era fazer a pergunta. Você acha que o Capitão Caveira conseguiu? Já tá dizendo que o Capitão Caveira podia dar uns tiros. Pá, pá, o bicho vai pegar. Ele falava a pergunta, tá ligado? Ele ia chegar lá assim. Você é comunista ou não é, ô vagabundo? Ô seu gordo. Aí ele, eu sou comunista, assim. Você é do PC do B, né? Da China. Chinês. Então prova a minha liberdade aqui. Pá, pá. Tropa de elite. Eu sou. Aí os deputados do Bolsonaro. É o papá. Tipo alto. Isso é isso. E o Petit tá dando fungada. É, assim. Uma suruba lá. O lance, assim, o que fica claro é que ele não conseguiu preparar uma argumentação pra entregar pro grande público, que era o que ele tava fazendo ali. E aí eu tento pensar, pô, se ele tá falando isso é porque isso, no fundo, ele não tá pensando mais no grande público. Ele tá pensando é na justiça. Na justiça. Porque esses materiais podem ser já na justiça. Mas também pra justiça isso não é bom pra ele. Porque ele tá tentando dizer o seguinte, que ele recebeu alguma coisa da Polícia Federal, mas não recebeu alguma coisa da Abinho, os relatórios. Porque talvez, aí eu não conheço exatamente como são os regimentos internos ali. É, ele tá dizendo que ele precisava receber alguma coisa da Abinho, que fosse ultra explícito, extremamente taxativo, e sem isso ele não teria obrigação de fazer... É sutil, porque a argumentação é basicamente, ah, eu vi e tal, mas não era assim, não era dessa forma, não foi da Abinho, não era tão taxativo, e por isso ele vai ficar tentando enrolar esse negócio. E me pareceu também, que é uma técnica de advogado, ele está querendo não acusar o recebimento formal de um determinado material, pra que não haja assim, tipo assim, você tem um processo, você não foi citado. Sim, sim, sim. Ah, mas você sabia, é? Formalmente, então talvez ele tava ali tentando se desviar, mas ficou muito ruim isso. Vamos fazer de novo, ó, de novo, o que ele fala aqui? Ó, peraí. E aqui é um relatório da Abinho, e são relatórios importantes. E aí eu leio e tomo decisões, e eu eventualmente comunico com outras áreas de governo, comunico com o próprio presidente da República, e isso não existia, não existiu, não sei dizer o motivo, porque nós tínhamos cinco dias de governo. Então eu realmente nunca recebi relatório da Abinho. O que eu recebi foi um relatório da Polícia Federal, na noite do sábado, é claro que eu sabia que havia manifestação, mas em nenhum relatório estava escrito. Tá, viu que ele fala, na noite de sábado ele coloca uma ênfase, porque o Kim colocou, que ele recebeu às sete horas, o Kim falou, ele tinha negado no dia anterior. Escrito. Ele tá sendo já pautado. A presença de vândalos que estão macomunados com a Polícia do Distrito Federal, que vai se ausentar, e com a ausência da Polícia, esses vândalos vão encontrar terreno aberto, ou território aberto, para destruir tudo. O trecho do documento que o Kim apresentou. Pelas informações coletadas até o momento, o grupo pretende promover ações hostis e danos contra os prédios do Ministério, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e, possivelmente, de outros órgãos como o Tribunal Superior Eleitoral. Há informações, inclusive, de indivíduos armados fazendo a segurança dos manifestantes, bem como inúmeros indivíduos dispostos a enfrentar as forças de segurança para tentarem como vem dizendo em redes sociais e aplicativos de mensagens, tomar o poder nesta capital federal. Não, ele tá extremamente explícito e ele falou o seguinte, ele disse, eu não recebi nenhum dos relatórios, portanto, ele tava se referindo no plural ao relatório da BIN, que não veio ir ao relatório da PF, e ele disse, ó, mas não aconteceu de tá explícito desse jeito, tava explícito. É, é, assim, ele deu um recuo, agora ele vai dar um segundo recuo pra dizer, não, tava explícito, mas não foi o relatório formal, e vai ficar enrolando, e... É, assim, já está aparecendo que o que aconteceu é bem claro, né? Eles viram, sabiam que ia dar algum problema e não botaram força. Não, pode colocar o fone de volta aí. Não, e tem uma coisa ainda, agora, que o Kim também colocou e inquiriu ele. Tá, tudo bem, você soube disso, e mesmo você não dando a importância, achando que era uma informação controversa, porque diabos, vamos dizer assim, a guarda presidencial, as forças que estavam sob o comando do poder executivo, foram retiradas da esplanada. Porque ele não deu, então, tudo bem, ó, eles poderiam ficar lá, não ia mudar nada. Por que que eles não estavam lá? Essa é a pergunta, assim, e os atos que foram tomados, não muda isso. Na verdade, assim, ó, ele tá bem encrencado mesmo. É muito difícil, ele tá com uma margem de manobra para a construção do argumento muito baixa, mas vamos botar aqui, parece que tá havendo uma... É agora, é agora, coloquem, coloquem. Isso, espirra. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Parabéns, galera, estamos agora com cinco clubes, então eu vou fazer agora o sorteio. Selecione dois papéis, Ricardo, eu vou mandar duas revistas valéticas. Selecionou, se selecionou outro. É equilibrado. Vamos lá. Vamos ver aqui. Aqui é um português, Marconi Coimbra. Ganhou Marconi Coimbra. E o meu foi o Eduardo Vinícius com W. Olha só, Marconi Coimbra, Eduardo Vinícius. Então, Eduardo Vinícius, Marconi Coimbra, vocês ganharam a edição da Valete de Março, vermelha, lindíssima, magnífica, 64 páginas, assim, tem que ficar estudando a revista por bastante tempo, tá? Então, tá aí. Não é, peço desculpas pra vocês, uma edição da Caveira Expressa, que vai ser a nossa próxima revista. Muito curta, cinco páginas, só com figuras de comunistas apanhando. Tirinhas de alguém metendo um cacetete no Flávio Dima. E o legal é que se você desdobra ela no final, ela vira um alvo pro estande de tiro, que você fica atirando, pá, 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 pá. Então, você pode atirar nela depois. Então, a Caveira Expressa tá vindo aí. E aí, a galera, assim, vai bombar. Lembrando pra galera, do 6 ao 10, do 6 ao 10, eu vou sortear também duas. E eu vou sortear, eu vou ser bem bacana, tá? Sentar do 6 ao 10 e bater 10, além da gente lançar a chamada da Caveira. Vai estar a Caveira voando, que a gente bater meta também. Não é isso, Lobato Lobatovich? Vai ter Caveira. Confirmado. Eu vou fazer também um sorteio de uma valete pros derrotados da noite. Todo mundo que perdeu, eu vou juntar todo mundo num papelzinho aqui e a gente sorteia. Você tá muito bonzinho. Tô, 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 tô. Tô porque, assim, eu aprendi com Caveira aqui. Você tem que ter clemência com certos inimigos, né? E o bicho tem que pegar. E o bicho tem que pegar. Então, vamos lá. É isso aí. É, eu tô sem pauta aqui, Renan. Pode ficar livre aí. Ah, então vamos ficando livre aqui, tá? Ricardão, tá? Eu ia te perguntar uma... Então, você vai tirar isso aqui? Isso aqui esquenta pra caramba. Inclusive, eu preciso dar uma saída. Vocês vão ficar com a câmera aberta, sem movimentação. Tá, mas a gente... Porque agora tem milhões de câmeras aqui. A gente olha pra qual? A do meio? A do meio, a do meio, a do meio. Fiquem olhando pra a do meio. Cinco minutos? Sim. Cara, você tem uma, assim, uma tela gigantesca pra operar. A gente não tem ninguém. Eu sinto, assim, o cara tá num baita de um avião. Não, o piloto foi ir no banheiro, vai ficar as duas horas lá. Beleza. É isso. Quem disse que eu vou no banheiro? Agora o pessoal vai achar que eu vou fazer o quê lá? Vou ficar cinco minutos. Então, foi a forma de eu te fazer de maneta, de aumentar. Mas o que você vai fazer se não for ir pro banheiro? Ele vai fumar um cigarro, é isso. Vai fumar um cigarro. Vai fumar um cigarro e deixar a gente aqui fazendo. O Ricardão, assim, a gente já falou, eu fiz vídeo, a gente fez material hoje, bastante sobre essa oposição tosca. Também tratamos aí dos problemas de Janja e tudo mais, mas acho que sim, fazia muito tempo que você não vinha aqui no programa, ou pelo menos eu não fazia o programa com você, pra gente falar, e aí? Vai lá, prognósticos daqui até o fim do ano do governo do PT e se vai ter manifestação. Porque já tá muita gente mandando mensagem, olha, vocês têm coragem de chamar manifestação? Você acha que róa? Eu não acho que é momento de chamar uma manifestação. Cara, eu acho manifestação uma coisa complicada, não apenas pela questão do momento, também não acho que tenha momento, mas pela configuração de uma manifestação com o governo Lula. A gente não pode se esquecer que o MBL é minoritário dentro da direita, são fatos minoritários. E se houver uma manifestação, ela vai ser uma manifestação maciça, movimentada, especialmente pelo bolsonarismo. Tendo qualquer manifestação, vai ser 90% bolsonarista. Eu nem sei nem como o MBL ficaria nessa posição. Se a gente teria um espaço, se ia ter uma treta na manifestação, se ia ter porradaria na manifestação. Não é muito fácil a situação do MBL em termos de ato de rua maciço. O que dá pra fazer é a oposição que o Kim está fazendo. Talvez, eventualmente, algum ato pontual, alguma coisa assim, como aconteceu com o Pacheco. Uma pauta do PT mais nervosa e daí a gente mobiliza a militância pra fazer um barulho, uma coisa assim. Mas uma manifestação eu acho difícil que tenha. E não acho que é o momento. Acho que o governo está no início ainda. Não existe da parte do povo ainda uma rejeição muito grande ao que está rolando. Eu acho que está acontecendo uma impaciência. As pessoas estão começando a ficar impacientes. Sim, Lula, mas e aí? Vai ter a picanha ou não vai? Vai ter a cervejinha no domingo ou não vai? O negócio vai melhorar? Não estou vendo nada aí acontecendo. E isso é um desgaste do governo em fogo brando. Desgaste lento. Uma inflamação. Uma inflamação. Não é o que aconteceu com o Dilma, que foi um desgaste súbito. Então isso é o que eu acho que está rolando. Sobre previsões, pra mim, se o PT continuar nesse limbo, ele só vai ficar se desgastando. Ele precisa se decidir. Ou ele vai pra um lado ou ele vai pro outro. Sobre as reformas que ele pretende fazer, elas precisam dar resultado. Isso eu sinceramente não sei. Eu não sei o que vai acontecer. Por exemplo, eu não sei se eles vão atingir as metas de superávit primário. Eu não sei se o governo vai conseguir ter um investimento maior, dado que ele está vinculando isso a essas metas. Não sei. A previsão de crescimento, isso já se pode dizer, é baixa. É 1%, em alguns lugares, 1,2%, 0,8%. O Banco Mundial falou de 0,8%. Quer dizer, esse crescimento marginal não é nada. Então em termos de crescimento econômico não vai ter nesse ano nenhum. Dá pra dizer que não vai ter. Reforma, esse acaboço fiscal vai ser colocado no Congresso, ele vai ser modificado. Acho que vai ser modificado no sentido de ser mais austero, mais temerista, digamos. Talvez saia a reforma tributária, que vai desagradar muita gente também. Ou seja, eu acho que o governo vai ficar ruim. Eu vou nessa mesma linha. Vou começar pra parte de manifestação. Eu estava pensando nisso e queria saber a tua opinião. Eu acho que não faz sentido a convocação de manifestação agora, porque o modelo de manifestações pós-2014, ele se esgotou. E mais, as pessoas que foram às manifestações recentes do bolsonarismo do ano passado pra cá, elas estabeleceram um letrado estándar de prática de manifestação, estilo e intensidade, que não é cabível e não vai fazer sentido, porque elas falam tanto pra dentro, tanto pra dentro, vai ser uma celebração interna de um bolsonarismo. Que não tem o que a gente fazer. Não tem o que a gente fazer. E dois, não vai gerar dano algum, mas assim, elas perderam absolutamente todo e qualquer efeito, porque a ideia do verde e amarelo sempre foi assim, é o Brasil contra o PT. Agora não é mais o Brasil. Agora é Bolsonaro contra o PT. Exato. E aí havia aquela dúvida, ou Bolsonaro poderia voltar pra... Agora o bicho vai pegar! Ou Bolsonaro poderia voltar na maciota com medo de ser preso. Bolsonaro tá... Tá voltando na maciota com medo de ser preso, claramente. Exatamente. Então, o que acontece? Você não vai conseguir fazer uma manifestação que traga o Brasil com pessoas diferentes pra participar. Um. Dois. Elas não vão ter efeito político e prático nenhum. Foi dois. Três. Pra elas funcionarem, se a gente fala assim, pô, é difícil encaixar o Embelli com essa turma, imagina eles se encaixarem entre si, do jeito que eles estão rachados e divididos. Um exemplo disso é que o Eduardo Bolsonaro acabou de lançar um movimento conservador dele, com um curso online, escolhendo como parte disso um rol seleto de deputados, que não incluiu o Nicolas. Eles já estão com turmas ali. Existem já as briguinhas deles. Quatro. Eu acho que, assim, tirando os núcleos mais internos do bolsonarismo, a massa antipetista, ela tá meio preguiçosa e meio desiludida. Cinco. A vanguarda bolsonarista, ou seja, as pessoas mais agitadas, estão traídas. Essas pessoas ficaram na frente de quatro. Ou presas. Presas, traídas. Até uma galerinha tá presa. Exatamente. Então, assim, o receituário tá muito errado. E aí eu tendo a achar que pra existirem manifestações contra o PT, por isso que eu acho que elas vão ser difíceis e elas não vão ser pra agora, elas teriam que ser manifestações de uma outra natureza muito mais parecidas. É que eu acho impossível rolar algo como 2013. Mas muito mais parecidas com algo difuso e antipolítico que costuma acontecer na Europa do que com o que a gente viu. Eu acho que o modelo como tá, ele tá muito esgotado. Não só do nosso lado, como as próprias manifestações de esquerda. O que a gente tá vendo na França acontecer pode ser que seja um benchmark. É uma coisa que aconteceu muito na Espanha, tal, que eles chamam de manifestações antissistema, que são manifestação, que eles têm aqueles jalecos amarelos, que eles chamam, que é uma insatisfação difusa contra a classe política. E aí com algumas reivindicações, mas é sempre uma coisa muito difusa. É um cansaço, e é um cansaço de classe média. Mas na França tem presença forte do sindicato. Tem, mas esse cara dos amarelos, é que assim, a gente vê agora nos sindicatos participando muito dessas aqui. O do amarelo mistura meio que tudo. É um pouco parecido com o 2013. E aí eu tendo a achar, como essas coisas acontecem em outros lugares, depois vêm pra cá, que necessariamente o que pode acontecer é algo completamente novo, muito diferente do que envolve MBL, bolsonarismos, direita, e mesmo o campo da esquerda. Por exemplo, essas pessoas que foram afetadas por essas lojas, a gente sabe, a gente falou muito das meninas que compram blusinhas da Shein, mas e a massa de pessoas profundamente despolitizadas que simplesmente estão pistolas agora e estão quietas. Existe também uma massa que não está no game, é uma massa que está difusa, também não é uma massa nossa. É uma massa que está aí, solta, irritada. Não digo que essas pessoas vão pra rua, mas existe essa massa que é uma massa que está inconformada com o PT e não é aquele inconformismo ideológico. Tipo, eu sou um antipetista, eu vou numa pesquisa... Eu vou ter nesse cara e a situação está uma bosta. Exato. Ou nem fui votar e a situação está uma bosta. É uma sensação muito ruim que é uma sensação que a galera soltou em 2013. Por que eu estou falando isso? Eu não sei se isso vai acontecer, mas eu tendo que só funcionar ali, que um ato controle só funcionaria se fosse nessa natureza. Se foram atos... O problema é o seguinte, pra funcionar, é pela própria lógica das redes, pra engajar muito precisava ter gente com pautas muito radicais. E essas pessoas radicais são os caras da caveira. Entendi. E aí vai ser... Pra engajar muito tem que ser o cara da caveira e com pautas que o Bolsonaro quando era presidente convocava... Tipo, ele estava pedindo o golpe de estado em 21. E isso não assusta o PT porque não é eleitor dele, então o cara olha e ao mesmo tempo não é uma manifestação que dê pra você bater nas pessoas. Sim, é isso. E você não vai fechar o Congresso mais. Acabou o horizonte do fechador. Então, meio que... O radical também não tem muito pão de ir. Se você pegar o horizonte de imaginação do radical, o Bolsonaro tinha ampliado esse horizonte. O cara imaginava que poderia realmente derrubar o governo e fazer com que o Bolsonaro fosse o ditador dele. Ele não tem mais isso na cabeça. Assim, a imaginação do cara ela tá tipo... Aqui, ó. O que eu posso fazer? Eu posso xingar um pouco? Eu posso contar que o Eduardo Bolsonaro vai protestar no Congresso. Isso é muito pouco. Agora, assim, tem uma expectativa também difusa do milagre do impeachment. O impeachment gerou na consciência política do Brasil um apelo muito grande. As pessoas têm a memória disso. Aconteceu o impeachment. Dilma... Por isso que tantos bolsonaristas já protocolaram pedidos de impeachment que não vão pra lugar nenhum. Mas é meio que requentando aquela memória mitológica que houve um impeachment. E se tiver um impeachment? Se essa atmosfera de impeachment começa a pintar, aí eu acho que pode haver uma mudança nesse sentido. As pessoas podem começar a se engajar de um outro jeito. É porque, por enquanto, não tem causa de impeachment nenhuma. Isso é uma conversa sem sentido. Mas se pintasse uma causa, se juristas grandes falassem, se, sei lá, Folha de São Paulo, se grandes órgãos de mídia no Brasil começassem a falar de tese de impeachment com o subsídio e houvesse um movimento de parte da mídia tradicional pra fazer isso, eu acho que isso podia contaminar a cabeça das pessoas. Porque elas lembram. Aí elas ficam... Sim, tá no imaginário. Vamos, vamos, agora vai. E agora você vem um monte de gente. A situação do MBL continuaria difícil. Porque hoje, assim, não é igual a 2015. Em 2015, meio que a gente tava ali. Tinha os intervencionistas, que era um grupo pequeno, a gente mesmo expulsava. A gente tinha controle sobre o processo. Agora a gente não tem mais esse controle sobre o processo. E, se acontecesse alguma coisa assim, o bolsonarismo faria o máximo de esforço pra tentar empurrar o MBL pra fora. Isso. E pra tratar a pauta como uma pauta deles. Só que aí tem... Olha como é paradoxal. Como eles tomarem... Por exemplo, a liderança da minoria e a liderança da oposição estão na mão de figuras caricatas do bolsonarismo. Não é que são bolsões, são os mais caricatos. O Caveira que a gente tá brincando lá, ele é vice-líder da minoria, velho. Pô, a gente não tá exagerando. O Carlos Jordi e o Nicolas são líderes e vice-líder da oposição. Você não vai fazer base pro impeachment? Você nunca vai ser de 50 deputados com essa turma. A gente fez um processo de impeachment em que em algum momento a gente precisava contemplar nas manifestações um cara do PSB tucando pra ser... Ali pra você ganhar impeachment como o próprio PMDB nos ensinou à época. Impeachment é muito menos sobre derrubar um governo e muito mais sobre construir outro. Você tem que construir um governo novo enquanto o velho tá morrendo. E isso passa pra fazer uma coalizão. Não vai dar pra você conciliar isso com o Eduardo Bolsonaro. Porque ele nem tá pensando em impeachment. Quem teria que fazer isso aí seria o Alckmin. De maneira que... Pra isso acontecer, a crise do governo ia ser tão grande. Ia ter que ter um movimento de oposição tão... É difícil até visualizar isso agora. O Kim Payne tá com uma teoria de que o Alckmin e o Kim nossos são amigos e que o Alckmin que passou pro Kim o documento. Ah, é? Então, às vezes, é. Vai que o Alckmin tá conosco que ninguém sabe, hein? Ele tem essa teoria? Tem. Ele divulgou isso impunemente, assim. Pessoal, obrigado por ter assistido esse incrível corte no canal Cortes do MBL. Já aproveita, se inscreve aqui no canal e divulga pros seus amigos. E se lembre, todo dia nós vamos ter mais cortes vindo de onde? No nosso canal de lives. Nós temos uma live à tarde no canal vermelho e uma live à noite que é o famoso MBL News. Se inscreve lá também e assista. Dê força pra quem traz verdade e inteligência numa política tão rasa hoje em dia.